Esse tipo de celos que eu estou trabalhando é no mundo, nós somos pioneiros. Eu estou apaixonada pelo processo da formação do osteoclast. O que eu tenho que fazer na vida? Ele está na osteoclast, você já sabe o que ele tem que fazer na vida. A segurança desse produto que foi gerado a partir da minha invenção, que foi aqui realizada no Botanthal. Ciência é cabeça, mas um pouco sorte você também tem que ter. Professora Irina, a gente queria que você explicasse no que você está trabalhando hoje. Qual é o seu projeto que está em andamento? Bom, atualmente eu tenho dois projetos principais. Um dos projetos principais é o celotronco. É a utilização do celotronco para tratamento das doenças neurodegenerativas. Neurodegenerativas são umas doenças, por exemplo, a doença do Huntington, a doença do Parkinson, a doença do Alzheimer. Tudo isso faz parte das doenças neurodegenerativas. E existe um convênio entre o Instituto Botanthal e uma empresa privada chamada Celavita, que eu faço a parte da transferência da tecnologia para essa empresa. O meu método dá isolamento e cultivo das células-tronco. O problema na área da terapia da célula-tronco é produzir grandes quantidades das células-tronco. Eu consegui contornar essa dificuldade. Atualmente, essa empresa, praticamente a fábrica, que chama-se, nesse caso, o produto investigacional. E esse produto investigacional é chamado Celavita HD. HD por quê? Porque Huntington disease, em inglês. Doença do Huntington em português. Atualmente, ela está na fase clínica e já na fase 2 clínica. Ou seja, a segurança desse produto, que foi gerado a partir da minha invenção, que foi realizada no Botantan. Então, nesse produto, ele já foi testado a segurança desse produto em pacientes, pacientes humanos, mas a gente quer saber se ele realmente é um medicamento. Ou seja, se ele realmente está ajudando para pacientes. Doutora Irina, você desenvolveu o processo de produzir muitas células-tronco? Isso. Ou você desenvolveu essa molécula específica para o Huntington disease? Não, eu desenvolvi um processo do isolamento das células-tronco a partir do dente de leite das crianças. Eu não posso também entrar muito em detalhes, mas porque isso tudo é patenteado pelo Instituto, mas a maneira como eu estou produzindo essas células, elas também levam a expressão alta de um fator que é necessário para essas doenças. Eu fiz duas coisas. Eu consigo, a partir do mesmo doador, ter uma grande quantidade das células, que diminui a variabilidade genética do produto, quando se trata do tratamento dos pacientes. Então, se você tem quantidade das células suficiente para tratar seis pacientes, e do mesmo doador, então você vai diminuir a variabilidade genética que vem do doador. É o único doador e não é muitos doadores. Porque a célula-tronco, a parte genética da pessoa reflete na qualidade da célula-tronco. Se tirar de você, vai ser um tipo da célula-tronco. Se você, de outra pessoa, a genética dessa célula-tronco vai ser diferente. Isso é um momento muito importante que a gente está fazendo. E a célula heteróloga que a gente está usando, porque é doador. Heteróloga. Heteróloga. Por isso isso se torna a ser um produto, porque isso pode estar na prateleira, tipo congelado no nitrogênio e em qualquer momento utilizado para tratar uma pessoa. A doença do Huntington é uma doença genética, doença grave. A pessoa apresenta problemas grandes no movimento motórico, na unitividade, movimentos involuntários as pacientes apresentam. Nesse caso, a gente não fala da cura. Nesse caso, a gente fala no tratamento, porque a gente está defeituoso, porém a gente consegue tratar a doença. O que acontece na parte da doença do Huntington? Devido a que a gente é defeituoso, ele produz muita proteína chamada rantintina. E essa proteína, ela se acumula nas células neuronais. E devido isso, como ela se acumula, em um momento a célula se explode. Então, ela mata o neurônio. Essa doença, ela mata a quantidade grande de neurônios na nossa cabeça, na cabeça dos pacientes que estão sofrendo dessa doença. Por exemplo, esse fator que a gente vê que expressa altamente nessas células, esse é um fator importante para essa doença. Todos os pacientes que têm essa doença, eles têm baixo nível desse fator, em relação às pessoas normais. Essa doença faz diminuir esse fator. Então, quando nós estamos colocando célula, nós estamos aumentando a quantidade desse fator no organismo da pessoa. Aliás, esse fator é muito importante, isso as pessoas têm que saber, porque é um fator neurotrófico do cérebro. É bom saber, porque mesmo que as pessoas, quando estão envelhecendo, esse fator tende a se diminuir. E uma das coisas que pode nos ajudar é fazer exercício físico, você treinar muito para você manter alto. Esse fator começa, a expressão dele é aumentar se você vai se exercitando. Por isso a gente fala que não só fisicamente que a gente se exerce. Para se exercer fisicamente, a gente também se exercitando as suas células, porque elas começam a produzir mais fatores que nós estamos precisando para não ter essas doenças, que a campanha geralmente é a velhice das pessoas. Então, é isso que a gente está fazendo. Isso é um projeto que, atualmente, a gente está visando o começo dos novos estudos clínicos. Agora vai entrar o Parkinson, o estudo do Parkinson. já nos seres humanos, como já foi comprovado a segurança das células, então nós podemos fazer umas outras doenças, para estudar as outras doenças. Nosso instituto, junto com essa empresa, a gente é pioneiro, não só no Brasil, mas eu acho que com esse tipo de células, não é acho, eu sei que esse tipo de células, que eu estou trabalhando aí no mundo, nós somos pioneiros. A gente está fazendo uma coisa, eu acho, na minha opinião, o instituto, porque eu sou do instituto, eu não posso me separar do instituto, e está no instituto, está fazendo coisa muito bacana. Outro trabalho que eu estou fazendo, e a doutora Ana Marisa coordena esse projeto, esse projeto visa procurar vários novos alvos moleculares, ou seja, alvos no nosso organismo, proteínos no nosso organismo, que podem nos ajudar para tratar uma artrite, uma artrose, ou várias doenças, outras doenças inflamatórias. E, neste caso, os venenos, eles estão utilizados como uma ferramenta. Por exemplo, doenças articulares. Lá tem o quê? Lá tem condroso, tosino noviosto, lá tem o osso. Então, tem vários tipos de celulares envolvidos para a formação, na articulação. Numa articulação. Então, nós temos modelo in vitra, por exemplo, sinoviosto, condroso, osteoclastos, e nós estamos testando, igualmente, todos os venenos, nos modelos diferentes. E, lógico, que isso vai levar, como os modelos diferentes, cada um age do seu jeito. E isso, provavelmente, nos vai levar para diferentes alvos, diferentes proteínas no nosso organismo, que podem ser, de alguma forma, influenciados por medicamento, que nós vamos gerar, ou o GSK vai gerar, por medicamento, ou do próprio toxino do veneno, que faz esse efeito. Não, mas espera aí. Mas você falou que na articulação tem que coisa? Várias, várias coisas. Vários tipos de celulares. Isso, sinoviostos, condrosos e osso, por exemplo. Então, você tem que pegar cada um desse tipo, começar a cultivar in vitra, você começa a nutrir essas células, elas vão se multiplicar, aumentar, e depois, em um certo momento, você adiciona o veneno em cima desse modelo que a gente chama, dessas células. E depois você compara com o controle. Aqui, por exemplo, você vê um melhoramento. Ou você ainda vê que piorou ainda. Pois é, que pode ser. Pode ser duas coisas. Então, e aí, quando você diz o veneno, são proteínas do veneno, ou é o veneno inteiro? Não, no início é proteína inteiro, que depois vai ser fracionado para achar a exata molécula que está produzindo esse efeito nessa célula. Aí, como a veneno é muito complexo, ele é muito composto, a gente tem na frente muito trabalho, porque a gente vai começar a fracionar o veneno até nos chegarmos até aquela molécula que está induzindo, está, por exemplo, interrompendo o processo da diferenciação do osteoclasto. E ela vai interromper, mas a gente vai ter que achar o que ela está interrompendo, qual é o gene que ela, qual é o DNA que está, está o alvo dessa molécula, ou proteína que ela expressa depois, o que a gente expressa depois. E, na verdade, a gente vai matar as duas coisas. Por um lado, nós vamos achar um alvo que pode ajudar no tratamento da doença, e, por outro lado, nós vamos achar, provavelmente, uma molécula que veio do veneno para tratar essa doença também. Mas isso é um caminho longo, todos os alvos que vai achar serão mesmo alvos. Então, digamos, a pessoa tem osteoartrite, e aí a osteoartrite vai fazer inflamar algumas dessas células que você falou, Isso, isso mesmo. Ou todas? Todos, todos. Vai ser todos. Tá. E aí você separa as células... Depende do estágio, que tem, da doença tem estágio. Quando é mais grave, mais número das células estão envolvidas. Aí você separa as células em tipos e põe o veneno... Isso, para estudar o efeito de veneno nesse tipo das células. Em cada um dos tipos. Isso mesmo. Perfeitamente. Em cada um dos tipos. E a intenção, justamente, é achar algum efeito. Tá. Lógico que a gente quer achar um efeito que vai nos ajudar a criar um medicamento. Tá bom. Que pode agir em cima dessa proteína que está envolvida no processo inflamatório da doença. A gente faz, inicialmente, a curva da viabilidade celular, que a gente chama isso de viabilidade, quer dizer que sobreviveu, tá? Então, a gente escolhe concentrações, aquelas concentrações que não são tóxicas para a célula. E somente depois que a gente começa utilizando essas concentrações, começa a ver efeito. Por exemplo, no meu modelo, a gente vê que algumas concentrações de alguns venenos diminuem uma quantidade dos osteoclastos farmados. E isso pode ser bom. Na verdade, é muito nebuloso, até para nós. Bastante nebuloso, porque a gente ainda não sabe o valor real daquilo que a gente vai pesquisando. E mesmo quando a gente vai chegar no final, a gente também vai ter que ver, porque esse modelo é in vitro, no laboratório. Mas será que todo esse efeito que a gente está observando vai ser mantido vivo? Mas o que o veneno faz? Ele estimula determinadas proteínas? Bom, ele pode induzir o efeito como inflamatório, tanto como anti-inflamatório. Tudo vai depender. Ele também depende da concentração, do tipo de modelo celular, de vários, vários outros fatores. Mas ele pode induzir as duas coisas. O osteoclasto é uma célula que se forma a partir de precursores de sangue periférico. Então, a gente tira um pouco de sangue periférico do doador e ela é colocada nas condições específicas. E nós estamos colocando lá, na nutrição dessas células, uns fatores que induzem a forma sana a partir desses precursores, que são células redondas, que não têm nada parecido com o osteoclastos. E 15 dias nós estamos seguindo esse processo de diferenciação. No dia 15, você vê uma célula multinuclear, porque uma célula normal geralmente tem um núcleo. E o osteoclasto, ele funde uma célula enorme, uma célula que anda, que ela vai comendo, ela vai comendo, ela tem que andar. Uma célula muito linda. Eu estou apaixonada pelo processo da formação do osteoclasto. E ela tem um monte, um monte, um monte de núcleos, na verdade. E cada um parece que tem o seu programa. Vocês já sabem, o função do osteoclasto é o função, ele limpa, mas ele pode beneficiar com essa limpeza. O osso, ele limpa, todas as impurezas, tira, mas, por outro lado, às vezes, se o balanço no organismo está destruído, o balanço, ele pode diminuir a formação óssea. Isso que é perigo dele. Ele limpa e come osso. Cada 10 anos, a gente tem uma troca óssea. Troca óssea não é que inteira o esqueleto, porque, assim, a gente não percebe, às vezes, mas tem várias fraturas ao longo da nossa vida, machucados, que acontecem que a gente nem percebe. Só que o organismo sabe. Então, ele manda para lá a célula que vai lá e trabalhando nisso. Uma célula está tirando o que já está entrando na apoptose, na morte celular, para a gramada, células, e ela manda o osteoclasto para tirar essas células, e ela manda o osteoblasto, outra célula, para compor esse osso que foi perdido. Quando eu falo em 10 anos, erinavado, eu quero dizer que, tipo, tudo é consertado durante todas as perdas que aconteceu, perdas, entre aspas, todos os problemas que aconteceu com o seu esqueleto, no seu organismo, eles são corrigidos. Uma parte do esqueleto é trocada mesmo. Você falou que o osteoclasto é uma célula grande, grande, enorme, linda. E cheia de... Então, quando você fala grande... Ele é 200 microns, 100, 200 microns. É uma célula bem grande. Em comparação com outras células. Em comparação com 10, 20 microns, outras células. Então, ele está... Ele está dependendo de quando, porque, assim, ele pode fundir. Vamos supor, cada núcleo é uma célula. Então, ele chega a ter 200 núcleos. Quer dizer que 200 células se fundiram. Por isso que ele é grande. Por isso que ele é enorme. Por que ele tem que ser enorme? Ele tem que ser enorme porque ele tem que conseguir metabolizar todas as impurezas que ele está colhendo. Sabe aquela peixe que tem no fundo, que vai comendo tudo, limpando? Então, o osteoclasto é o nosso peixe no nosso organismo. Por isso que você falou que ela anda. É, por isso que ela anda. Porque ela tem que ir andando para todos os lugares. Para limpar. Para limpar. Não, nós temos mundo animal no nosso organismo sem saber disso. Lógico que é um pouco no organismo, de uma maneira diferente. Tudo isso acontece, mas, quando a gente trabalha no laboratório in vitro, é fascinante mesmo. Você vê. E você vê, até pode ver um caminho dele. Como se você quer ver, ele deixa um caminho assim, atrás dele. Como ele se desloca na lâmina, você consegue perceber que ele estava aqui e agora ele está aqui. Por exemplo, em 24 horas. Lógico que as distâncias não são enormes. Não pensem que eles vão correndo uma distância marafônica. Não é. Mas as distâncias são pequenas. Como também tudo no nosso organismo é equilibrado, então, a quantidade deles não é tão absurda. Por isso que eles precisam um pouco andar. Por que os osteoclastos são células-tron? Por que eles têm, no sangue periférico, a gente extrai o sangue periférico, têm células mononucleais, chamadas mononucleais. Essas células mononucleais, elas podem se virar diferentes tipos de celulares. Elas podem se virar como um osteoclasto, tanto osteoblasto, produzir outros tipos de celulares, linfócito, qualquer coisa. Por isso que o osteoclasto, ele origina a partir dessas células. Mas existe um processo muito longo que, por exemplo, a gente coloca indução para induzir a formação. Aí começa a expressar um programa das genes. Dentro desse programa ainda tem fusão. Aí as células começam a fundir. Existe um fundador osteoclasto. Esse fundador, ele expressa as moléculas que chamam outros osteoclastos. Então, existe um fundador e outros vêm e fundem como esse fundador, como ele. Depois, quando já tem um fundador e que já fundiu como outros, pode também acontecer uma fusão entre os osteoclastos que já têm bastante núcleos, já multinucleais. Mas sempre existe um fundador. Aí também ele tem que virar um fusão competente para se fundir como outros celulares. O programa é muito complexo, é muito longo, até ele chegar a um osteoclasto maduro. Esse osteoclasto maduro que eu falei também faz tipo de vácuo. Ele se gruda no osso, onde ele tem que se grudar. É muito difícil fazer ele se desgrudar. Ele gruda muito. Ele tem uma estrutura proteica que garante que ele gruda muito para ele poder tirar tudo que não precisa. Depois ele desgruda, anda um pouco. Gruda de novo. Desgruda, anda um pouco. Gruda de novo. É um processo muito dinâmico e super interessante. Está numa vida dentro da nossa. E eles sabem o que eles fazem. Eles têm um programa a fazer. Que a gente pergunta, o que eu tenho que fazer na vida? O osteoclasto já sabe o que ele tem que fazer na vida. Só que tem também mais um momento que quando a gente está trabalhando como doador, a gente trabalha com, por exemplo, homens talidade. Só que a cela embrionária, a cela embrionária ainda não é ser humano. Então, o osteoclasto dela vai um pouco diferir do osteoclasto da gente adulta. Vai um pouco do quê? É uma cela embrionária, ela é derivada da embriã. Ela não envelheceu ainda tanto, entendeu? O osteoclasto, a partir dela, ele vai diferir do osteoclasto do adulto. E a gente não sabe se o impacto pode ter impacto nos resultados que irão ser anaptidos. Na verdade, só comparativamente que você vai poder falar. Por enquanto, eu preciso muito doadores, gente. Se no Instituto Butantan vai ter vários doadores, eu vou ficar muito feliz porque a gente está sofrendo com isso. Com falta de doadores. Como as pessoas podem ajudar nisso? Quais são as regras? Quem que pode ajudar a ser um doador? Não. Doador, como a gente está tirando sangue lá no hospital, no nosso hospital aqui, no Instituto Butantan, como especialista médica, nós temos aprovação do Comitê de Ética. A gente precisa muito aqui. Quando mais você faz experimentos, mais você precisa de sangue. Esse é o nosso problema, é o nosso bottleneck. O nosso gargalo. É. Teve um momento que você estava falando dessa questão de investir tempo, né? Quantas pessoas, mais ou menos, são envolvidas nesse projeto? Há quanto tempo vocês estão trabalhando nisso? Não. A gente começou a trabalhar como começou o projeto do DGCK, ou seja, quatro anos atrás. Quatro pessoas que estão trabalhando e nós já testamos, nesse tempo, 21 vinheno e seis peptídeos. E já começamos a testar frações de dois vinhenos. Também é muito difícil, porque tudo demora para chegar. Assim, a gente não fica parado. A gente está trabalhando, porque enquanto você não tem sangue, por exemplo, doador, você está fazendo análise daquilo que você já teve e tal. É muito trabalho e muito quebra-cabeça. Eu, às vezes, fico assim, penso, puxa vida, eu já não tenho capacidade, a minha cabeça já vai estourar. E, Vina, é sempre veneno de serpente? Ou vocês... Não, tem várias vinhenas. Tem do sapo, tem dos anfíbias, tem várias vinhenas. Acho que agora a gente vai mais para esse lado, para anfíbias dos sapos, que até este ano a gente testou mais o veneno da cobra, da serpente, falando cientificamente, da serpente. Eu testei um sapo, mas ele foi bastante tóxico para o meu modelo. Mesmo na concentração não tóxica foi bastante forte, mas isso também que está... diminuiu a quantidade e tal. Mas como é screening, não é necessariamente você só testa para depois, agora que nós testamos 21, aí chegamos praticamente para dois vinhenos que nós vamos nos focar. Se esses ensaios tiverem sucesso e isso pode gerar um produto para o mercado... Pode. Por que isso é inovação? O que vai ter de diferente do que a gente tem hoje para esses pacientes que têm essas doenças? Bom, isso vai ser novos, novos alvos, ou seja, novos genes que vão ser, que vão ser influenciados no organismo da paciente que pode ter resposta que ia beneficiar. A novidade, qual é a inovação que a gente usa o veneno, que há muitos anos é conhecido que os venenos da cobra têm várias componentes, que têm um valor enorme, terapêutico, só que isso também tem que ser demonstrado de alguma forma. Para algumas moléculas já está demonstrado, para outras não. E acho que durante muito tempo no Brasil e acho que é o oridor do mundo, como é a palavra taxina, então as pessoas ficam ah, taxina é tóxico, vem da tóxico, então existe também esse tipo de conceito entre aspas científico. Mas como existem os métodos modernos para você modificar uma molécula mesmo que ela seja taxina, e também existem toxinas que são tóxicos para uma coisa e não são tóxicos para a outra. Então tudo é cristão como você vai trabalhar com essa molécula, como é que você vai modificar, o que você quer obter ela, isso já é um outro nível de trabalho. Eu acho que as moléculas naturais são bem interessantes, só que a indústria farmacêutica não quer saber da natural, porque natural quer dizer, como eu falei para você, é natural, onde uma serpente está habitando em um lugar, outra molécula parecida, mas ela é um pouco diferente do mesmo serpente, mas ela é de outro lugar, ela vai até um pouco diferente. Então eles querem justamente as moléculas purificadas já com sequência conhecida, com folding estabelecido, então é isso que eles querem. E isso leva uns anos, anos, anos da pesquisa. Porque se for recolher na natureza, cada vez vai ser um diferente, isso não interessa para a indústria farmacêutica. Então não existe esse diferencial na vinheta. Mas isso também é, às vezes, você tem que ter sorte também na ciência, ciência também é sorte, querendo ou não querendo, vamos dizer isso, ciência é cabeça, mas um pouco sorte você também tem que ter, tem que ter intuição para acertar o que você quer. Então eu acho que isso é superimportante na ciência e tem que ter bastante criatividade e imaginação. Você tem que falar somente quando você tem uma base bem comprovada, mas ninguém te impede de ter ideias malucas na sua cabeça e tentar comprovar que você está certa. Eu acho que, enfim, podia contar para a gente como é que você veio para o Brasil. Na verdade, eu me formei na Rússia, numa cidade chamada Nova Sibirsk, é um centro da Rússia, bem centro da Rússia. É uma cidade que é na Sibéria e essa universidade onde eu trabalhei, instituto, universidade, é uma cidade que eu trabalhei e 25 instituições científicas que tem. Então é um centro muito grande dentro da Rússia. Trabalhei como professora lá na universidade e eu tinha lá a minha pesquisa também, parte da minha pesquisa que eu também trabalhei na parte das células. Acontece que o pai do meu marido, ele era um professor da genética, ele era um grande amigo da Dobzhansky. Dobzhansky trabalhou com genética, trabalhou no Brasil muitos anos, trabalhou na USP aqui, tem, acho que, um museu lá dele e ele era orientador da tese do doutorado do meu sogro. Aí um dia, para a nossa cidade, veio o doutor Cordeiro, professor Cordeiro daqui do Brasil, geneticista do Brasil que fundou a Cátedra da Genética lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e ele veio e falou que eu quero conhecer a família da professor Kerk, que ele também trabalhou como evolução, como drosófila, e ele veio nos conhecer. Aí quando ele veio nos conhecer, ele falou, vocês não querem ir, vocês não estão interessados no Brasil e tal, chegamos em 95, aí em 98, eu já conheci o Brasil e tal, eu queria voltar para a Rússia, aí aconteceu crise, crise muito forte na Rússia, o nosso filho mais velho falou, olha, está muito difícil, está muito ruim, e outra coisa que existe também um momento que eu sempre esqueço falar é que eu tenho dois filhos, homens. Nasceram lá ou aqui? É, a Rússia, não, todos lá. E a Rússia, ela está cercada das fronteiras e tal, então qualquer conflito militar, eles podem ser chamados e tal. Você se naturalizou ou você... Já naturalizei, eu não poderia trabalhar no Botantan se não fosse naturalizada. Ina, e o seu trabalho com o Roger Abdel Macias? A gente tem que passar por isso aí. O que é que... Não, na verdade, eu nunca trabalhei com ele, nunca trabalhei com ele. Quando, gente, quando eu passei para cá trabalhar, o meu marido, como nós temos a mesma especialidade, o meu marido, ele foi, procurou o trabalho e foi sugerido para ele que ele disse que ele queria mandar um laboratório da pesquisa lá e ele foi trabalhar lá. E aí ele me convidou para assistir vários seminários e um dia ele me sugeriu que ele quer financiar uma parte da pesquisa e eu pedi a ele declaração, que ele vá, que eu estou do Instituto do Botantan, eu tenho tudo isso. Essa pesquisa que eu queria fazer, que eu, muito com pena que eu larguei, é a diferenciação da celestronco de camondongo para os espermatozoides. É uma coisa incrível quando você vê um espermatozoide na placa de Petri. Aliás, que esse foi publicado e foi o primeiro trabalho que nós demonstramos, na verdade, que a partir da célula embrionária de camondongo pode se formar como espermatozoide tanto ao bosto. E agora, os outros trabalhos, eu larguei por causa dessa toda coisa que aconteceu, eu larguei essa pesquisa e eu estou muito arrependida porque agora todo mundo comprova que a gente já mostrou. Tá, Nancy? Eu acho que a gente tem que saber se parar. Ele é ele, o resto é resto. Já passou, para mim foi dolorido, eu vou dizer, vou falar, mas agora já passou. Foi dolorido por quê? Foi dolorido porque eu não tenho nada a ver com isso e foi exposta da maneira desagradável para mim. E você tinha falado que a doença de Hunting parou nesse ponto? Não, a gente está continuando, vai terminar em novembro. Só para a gente entender a importância desse seu projeto, o que tem de tratamento hoje disponível já para os pacientes? Nada? Não, não. É sintomático. Para a doença de Huntington, atualmente, tem clinical trials também que existem umas outras maneiras para corrigir, por exemplo, expressar do gene do Huntington. Então, existe uma outra tecnologia que também está indo estudo se vai ajudar ou não. Está correndo o clinical trial. Então, por enquanto, eles também mostraram segurança, mas eles não mostraram eficácia. Nada que é aprovado pela Anvisa ou FDA que poderia ajudar, poderia mudar o rumo da doença, isso não tem nada. ou seja, ou seja, Ou seja, é a informação de sermos o que está atrevidado. tempos não. Obrigado.